Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal! Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante, porém trágica, que envolve o destemido Franz Reichelt e seu projeto planejado. Prepare-se para conhecer um dos eventos mais marcantes da história da engenharia e da coragem humana. Hoje, falaremos sobre Franz Reichelt e sua morte em um salto de paraquedas de sua própria invenção. Vamos lá! Desenvolvimento Franz Reichelt, um alfaiate austríaco que se tornou inventor, tinha um sonho audacioso, criar um dispositivo de paraquedas que permitiria às pessoas pular de grandes alturas e pousar com segurança. Sua paixão pela aviação e seu desejo de alcançar o impossível o consideraram dedicar anos de trabalho e pesquisar a esse projeto. Após inúmeras tentativas e aprimoramentos, Franz finalmente esperou um protótipo de suas paraquedas paraquedas em forma de casulo, projetado para ser usado como um trajeto. Ele estava confiante de que sua criação revolucionária poderia salvar vidas e ser uma inovação na indústria aeronáutica. No entanto, a verdade é que sua invenção estava longe de ser provada e comprovada. Em 4 de fevereiro de 1912, no alto da Torre Eiffel em Paris, Franz Reichelt decidiu apresentar sua trajetória para o mundo em uma demonstração pública. Acreditando firmemente em seu inventor, ele ignorou os avisos de amigos e especialistas que alertaram sobre os perigos envolvidos e a falta de testes adequados. Com as câmeras registrando cada movimento, Franz saltou no vazio, esperando que seu paraquedas o salvasse do impacto fatal. No entanto, algo terrível aconteceu. O trajeto não se abriu corretamente e Franz caiu em queda livre, sem ter como evitar o destino trágico que o aguardava. A multidão em choque testemunhou a perda desse inventor corajoso. Conclusão, a história de Franz Reichelt é uma poderosa lembrança das consequências que podem surgir quando a ambição supera a prudência. Seu projeto ousado foi um doloroso de que a busca pelo progresso e pela inovação deve ser concomitante por uma análise minuciosa, testes meticulosos e consideração dos envolvidos. Embora a morte de Franz tenha sido uma tragédia, seu legado ainda permanece. Seu serviu como uma lição para futuros inventores e engenheiros, destacando a importância da segurança e da responsabilidade em todas as fases do processo de criação. Espero que tenha aprendido algo com essa história impactante. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima, pessoal! Tchau!